Música Salve galera, to class palete na área com mais um vídeo aqui para o canal de last day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui tá uma grande abertura de caixas aqui Do assentamento beleza dos mercenários galera Então se está chegando no canal através deste vídeo aqui ó Se inscreva hein mano, seja muito bem vindo aí Marque as notificações para você não perder nenhuma novidade Beleza galera, deixa eu só ligar essas bancadas aqui mano O assentamento galera, eu estou deixando ele bem, nossa eu estou fazendo ele bem tranquilo Só estou colocando as coisas aqui para ativar mesmo Tem alguns bugs aí que a gente está testando né galera Para poder estar pegando mais recursos aí e tudo mais certo Tem alguns bugs já funcionando também Está faltando alguns parafusos aqui ó, 4 parafusos para poder estar fazendo a... A gente já tem um bug ali tá galera, no armazém ali porém Os itens eles estavam sumindo né, deixa eu ver o que está faltando aqui 40, está faltando 4 parafusos, vou ter que esperar o hotel resetar tá galera Então sem muita enrolation, aqui está os itens, deixa eu abrir aqui que eu guardei tá Eu ia abrir aqui esses contratos aqui com mercenários tá Até falei para a casa que é a casa que é mano, acho que vou gravar um vídeo sobre isso aqui para mostrar para a galera É, já pensou né, ela falou se ver algum item raro aí, vamos dar uma olhadinha galera, vamos fazer o seguinte também Eu estou com 34 caixas aqui tá, então eu vou abrir de 10 em 10, vamos lá, primeiras 10 caixas tá, só se compensa Ó, ganhei essa menininha aqui, ela não é rara tá, liberdade tá, beleza? Ela não, não é tão, não é rara não, armadura, sorte, dano, beleza? Atributos, habilidades, deixa eu dar uma olhadinha aqui, bom exemplo, habilidade passiva, quando a liberdade está avançada A esquiva de todos os mercenários aumenta em 7%, quando a liberdade está recuada, o dano crítico de todos os mercenários né História, tem história aqui também tela né, então ganhamos um monte de coisa aqui galera do céu Vamos abrir mais 10 tá, ó lá, agora ganhei um contrato com esse, ai que ódio mano Sabe uma coisa que eu não gosto desse barato aqui galera, porque o negócio que eu notei, vamos ver se eles mudaram isso daqui ó Cadê, eu tenho ele né, ó, o Neo tá, segui ela aqui, o Jack das Muambas né, deixa eu ver aqui, subir de nível Uma coisa que eu acho ruim cara, é que quando a gente chega no level máximo, por exemplo, o do Connor né, o do Connor eu tinha ganhado o contrato do Connor tá Mas aí eu não tava no level máximo, aí quando eu cheguei no level 20, cadê o contrato do Connor que eu ganhei, sumiu Entendeu? Assumiu, não sei se aconteceu já com vocês né galera, vou abrir mais 10 aqui, vamos ver se a gente dá alguma sorte Eita, pega, não é que veio um raro moleque, qual que é esse aqui? Nossa, o Godfrey, sei lá como é que, eita dói, só sei que ele é raro moleque Ah, casquinha, conseguimos um raro hein, atributos aqui, taxa de crítico, habilidades, tal, dança frenética Gira 3 vezes, balançando machado, causando um total de 390 de dano a todos os inimigos Mano, requer mercenário de categoria 1, tá, não sei o que que é isso daqui, a história dele Mercenário muito raro, e eu consegui o contrato com o Zequinha, tá galera, deixa eu abrir mais um aqui ó Beleza, mais uma, certo Outra aqui, beleza Esse aqui eu vou guardar pro Conor, tá, vamos dar uma olhadinha dos mercenários que a gente conseguiu aqui agora, galera Dá uma olhadinha neles como é que tá o Conor, não vou conseguir evoluir nada nele Raquel, não vou gastar nada com a Raquel Zequinha, galera, ó, subir de nível, tá O Zequinha eu não queria subir de nível não, tá galera Ó, tem esse aqui que a gente conseguiu, vamos ver esse outro aqui, tá Qual que é o que ele tá pedindo, é o mesmo do Conor E é o mesmo do Zequinha aqui, né, ó Vamos evoluir eles um pouquinho, galera O que eu tô utilizando mesmo é esse, o Lennie, deixa eu ver o Lennie Lennie também tem alguns cartazes, alguns Vou evoluir ele já pro 20 lá também E o Zequinha, galera, eu só vou evoluir o Zequinha aqui mesmo Pra ver se eu ganho o contrato dele, né Vamos colocar aqui, melhorar 19 Vamos lá Vamos melhorar o Zequinha, vamos ver se o Se o contrato dele Ah, beleza Então agora ficou, tá galera Então parece que arrumaram isso daí, né Porque eu recebi um do Conor e ele sumiu do Conor, cara Isso aconteceu isso já com vocês, galera De vocês ganharem o contrato Então é isso, por isso que eu evolui ele Eu queria ver se ia acontecer a mesma coisa, tá Então agora a senhora de consegue É o modo mais fácil Nova habilidade conquistada, né galera Então a gente liberou mais uma habilidade aqui do Zequinha Tá, ó Que legal, tá Zequinha, você sabe que ele é ruim pra caramba, né Mas ele até que tá meio fortinho aqui agora, né Vamos ver aqui, vamos O Good Freight, deixa eu ver Armadura, sorte, vida, hein Vamos comparar ele com outro, galera Olha o dano que ele tá causando Cadê o outro que é raro aqui, ó O Lennie Zed tá causando 12, né E esse daqui Rapaz, a armadura dele também é forte Vamos evoluir, galera Vamos evoluir ele aqui, ó Vou pegar esse daqui Vamos jogar Vamos colocar tudo, só Beleza, melhoria Tá Conforme Eu acredito que esse aqui Ele seja bem interessante, tá, galera Olha lá, 252 de vida 10 Tá, vamos dar uma comparada Aqui com ele aqui Nossa, tá com 2 mil de vida, né Mas também ele tá no level 20, né, galera E a sorte ali também O negócio tá sinistro Vamos evoluir ele um pouquinho mais Vamos usar tudo isso aqui Vermedoria Cadê? Foi pra 333 Tá, vamos lá Vamos usar tudo isso aqui, né Problurão Deixa ele bem overpower Certo? Olha, tá nóis Ele aumentou pro 12, né, galera Parece que ele tá forte, né E vamos ver o Lennie agora Cadê Lennie? Lennie Vamos evoluir ele pro 20 logo, tá Aí, ó Travou, né Lennie Evoluiu pro 20 Agora vai precisar do 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 Breganets ali Pra tá evoluindo ele mais Né, galera Os outros aqui Não gostei desses outros não, tá, galera Zequinha Tá ótimo Vamos lá pra uma expedição, galera Mano, gostaria de deixar O likezão aí Pra fortalecer, tá, galera Que ajuda demais Eu acredito que do jeito que tá aqui Você não vai conseguir passar na expedição não, tá Pois tá Olha, cara Ajusta os parafusos que eu preciso Vou fazer esse Ah, tem até um bug aqui, né, galera Vamos ver, ó Ele foi como especialista Tá Pior que eu queria, tá Usando ele em batalha, hein, velho Mas eu não sei se ele vai ser tão interessante em batalha não, né, galera Vamos dar uma olhadinha aqui 2000 Deixa eu tirar Deixa eu ver aqui, ó Dá pra colocar ele O Zequinha Só que o Zequinha tá com mais pontos de equipe, né Ele tá fraquinho ainda, galera Entendeu Posso colocar o Jack das Muambas Tá Não vai ser interessante não Beleza Então vamos lá Vamos ver se assim Acredito que não, né Mas vamos lá 2800 Não sei se eu for fazer o bug da extração Tem bug aqui na extração Agora eu vou fazer ele pra ver se eu pego Esses parafusos, né O meu carinha ali Ele tá muito fraco ainda, né Esse bonitinho aqui Porém, veio a categoria rara, né Agora eu tenho três armas aí Vamos lá Eita, nós Cara, tem uns bugs insanos aqui na aceitamento Tá, galera É que eu tô divulgando aqui no canal Tá Pra que o Firo não ficar sabendo Beleza Mas entra aí nos grupos aí E pede o link, beleza Você vai, mano Você vai gostar, cara Vai gostar pra caramba Ah, deixa eu esquentar a torreta, cara Não pode deixar a torreta esquentar, não Cara, bolas Vamos lá Faz aqui, ó Dá um tiro aí, super poderoso Vai lá, mano Cês tão fortinho, cara Vai lá que cês conseguem, mano Não é não, cara? Cês tão fortinho, mano Dá um tiro neles aí, ó Acabe com todos Vai vir mais uma horda Vai vir mais duas hordas Pra falar a verdade O negócio aqui é pancada total Aí, pronto Vai lá, Zequinha Explode o seu inimigo Pronto, vai vir mais uma horda Se eles aguentarem Se tivesse aquela menininha, cara Que Ah lá, vai vir mais uma horda agora Tomara que seja a última Né, cara? Eu não sei se é a última horda, não Lá, consegui matar esses aqui Cara, se ele resistir a essa horda Pronto, deixa eu te ajudar ali Aguenta, hein, mano Aguenta Toma um tiro aí Aí, consegui eliminar ele Se não vier mais nenhuma horda, cara Eu ganhei Ah, moleque Ganhei, mano Ai, caraca Eu vou do game, velho Tá vendo que tava Eu tava Ai, os quatro parafusos que eu tava querendo Ah, moleque do céu Agora eu fico bom Nossa, esse vídeo aqui prometeu Prometeu, prometeu E entregou Galera Entregou, entregou mesmo Olha lá onde que ele tá aqui, ó Ah, agora ela tá aqui Opa Que da hora Cadê o outro? Agora ele deixa eu montar ali Ah, não Ah, não Ah É na premiação diária Que aumenta a quantidade de parafusos Que a gente ganha, mano Ai, que tristeza É agora que eu lembrei, ó Esse daqui, ó Trem saiu daqui todo dia Hoje a trilha eu estou sugerindo Olha lá, ó Aumenta as recompensas, né, galera Que a gente recebe lá, ó Deixa eu ver aqui nos spoilers Agora são 10 A gente recebia 6 Agora a gente recebe 10, tá Ah Eu pensei que ia montar a garagem aqui agora Uita, piato Mas tudo bem Não tem problema não, né, galera Foi legal, foi legal Deixa eu... Não ganhei nada não Mas tudo bem Foi interessante Cadê... Caraca, eu já ia montar aqui a... A garagem Agora cadê o outro que a gente adquiriu Tá A Raquel tá ali Cadê o outro bonitinho manso Ah, ele tá dentro Ah, não Ah, ele tá deitadão É ele aqui Não é, galera Não dá pra ver muito bem o rosto dele, mano É ele, pô Ah, ele ficou ali Não dá mais pra gente poder estar evoluindo Deixa eu ver Essa aqui eu não vou estar utilizando ela Liberdade Nem que a pega Deixa ela livre Aqui também a gente não tem mais caixas Né, galera Então é isso Completamos aí, tá Gostaria de mandar um salve aí, galera Para o grande Bruno Membro... Membro parceiro Dark parceiro aí Do canal Obrigadão pelo apoio, tá, mano Todos os membros aí do canal Dos Dark Aprendiz aí Brigadão mesmo, tá, mano Pelo apoio de geral aí Membros Dark Core Aqui, ó Matheus É, o Grande Freg Johnny Gamer Ebert Kevin Guerra Maiara Rafaela Grande Black Mill Buck Guerra Luan Bigode Casquinha Riquelme Jailson Adriana Karina Jonas Misael E De Bruno Galera Brigadão aí Se você quiser ser membro Tem vídeo aí no canal Explicando Vou até fazer um vídeo Atualizado aí, né É, um pouco mais curto Porque aquele lá Ele ficou um 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 grande, né E eu Eu tava ensinando também Como que fazia Para Não só Aqui o canal Mas pra quem quisesse Ativar também Essa função, né Beleza, galera Mano, então Sucesso demais Brigadão pela sua presença A audiência até aqui Se você assistiu até aqui Se apoiou demais Então gostaria de compartilhar E deixar o seu like também Um grande abraço E fui